Aqui, pessoal, eu vou colocar umas gotinhas de corante alimentício na cor marrom e rosa, rosa pink, que aí vai ficar um rosa queimado. Aqui, pessoal, eu tô colocando rosa. Aí, pessoal, ficou dessa cor aqui, ó. Agora eu vou começar a alisar o nosso bolo, né? Vamos decorar ele. Aqui, pessoal, eu tô colocando a segunda camada pra gente alisar bem esse bolo, pra ficar bem lisinho. Agora, pessoal, a gente vai alisar o bolo. Aqui, pessoal, eu tô com a espátula de textura. A gente vai passando aqui e, se for faltando, a gente vai preenchendo os espaços. Pessoal, eu vou alisando de fora pra dentro. E assim a gente vai alisando o nosso bolo, até ficar do jeito que a gente quer. Agora, pessoal, eu tô com o bico 1M da Wilton, mesmo com o chantilly, que eu vou fazer umas rosetas aqui, gente. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, pessoal, a gente vai colocar o topper. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL